Bom dia a todos, estamos aqui na rua 66, esquina com a avenida 2, um cruzamento super perigoso. Os moradores gostariam de saber até quando esse pedaço da 66 vai ficar sem asfalto, porque a obra veio lá de baixo da 83, já passou para o outro lado da rua, está sentido rua 1, e esse pedacinho da 66 continua assim com essa buraqueira. Os carros que não conhecem aqui Itaipuçu, vêm em alta velocidade, e às vezes freiam de repente, e acabam ocasionando acidente. Por favor autoridade, vamos resolver logo isso aí. Olha como é que o pessoal passa aqui, quebra até os carros. Estamos aguardando as autoridades o mais rápido possível para resolver esse problema. Aqui Bela Lúcia da TV Itaipuçu, imagens de Beto V. Ah, 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 ah Tchau, tchau.